Ah, tudo bem? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu vou te revelar a previsão do signo de Sagitário. Só antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Só deixa eu te dar um recado antes do vídeo. Você gostaria de trabalhar em casa usando somente seu computador ou celular e ganhar muito dinheiro? Seria muito bom, né? Bom, eu deixei um link aqui abaixo do vídeo na descrição com um curso gratuito onde você vai aprender passo a passo como colocar em prática e ganhar muito dinheiro. Bom, então vamos para a previsão do signo de Sagitário. A lua taurina dá sinal verde para você se dedicar aos seus interesses profissionais nessa quinta. O trabalho estará entre suas prioridades hoje e você vai querer que tudo dê certo. Só evite se sobrecarregar para não prejudicar a saúde. Vênus, que forma aspecto exato e negativo com Netuno, envia alertas do céu, sobretudo para o relacionamento com a família e os acontecimentos do lar. Será o momento de lapidar seu jogo de cintura e mostrar mais tolerância com os outros. A vontade de arrumar treta pode ser grande, mas pense que você pode cometer sincericídio, deslizar na fraqueza e provocar mágoas. Portanto, respira, inspira e não pira. Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns conflitos. Não leve para o lado pessoal, afinal, é um negócio. A tarde será mais indicada para resolver mal entendidos. No amor, está livre para sonhar com um compromisso firme. Se você já tem seu amor, demonstre o que sente e não deixe ninguém interferir na união. Popit do dia, 12h5775. A cor do dia é o roxo. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, você gostaria de trabalhar em casa usando somente seu computador ou celular e ganhar muito dinheiro? Seria muito bom, né? Bom, eu deixei o link aqui abaixo do vídeo na descrição com um curso gratuito, onde você vai aprender passo a passo como colocar em prática e ganhar muito dinheiro. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.